E agora o Hélder vai acompanhar a tia Helena Maior. Uma salva de palmas para a tia Helena! Os olhos verdes, pelas se perdes, eu acho um ciclista, com a tua graça travessa, ai perna cabeça, qualquer batista. Se eras cantada e as minhas, vai tentar ao seu fim, mas estava aqui, não, 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 não. E agora o Hélder vai acompanhar a tia Helena Maior. Aqui havia uma cantiga de amor divina, coisas do fogo, uma filha na que amava, ai o que gostava de ser amado. E agora o Hélder vai acompanhar a tia Helena Maior. E agora o Hélder vai acompanhar a tia Helena Maior. E agora o Hélder vai acompanhar a tia Helena Maior. E agora o Hélder vai acompanhar a tia Helena Power. Qualquer turista Se és cantida e da dobrinha É cantar alto sentido Mas estava vindo Não mesmo um pássaro maldado Que o Deus já é abraçado Já passou o que eu disse Mato-te-o, pagueirinha Dava agora a tua mão Pagueirinha acerta o passo Numa vez no coração Mato-te-o, pagueirinha Dava agora a tua mão Pagueirinha acerta o passo Numa vez no coração Ação, barulho! Admirai-me uma fantira De amor perdida Com tanto fato Uma cigana que amava Ai, como eu gostava de ser amado Ao final desta guitarra Seus fez aquela amarra Ele aprendeu Que triste, mas no final Tu é que fizeste mal E tem um pagaçom Vá, compado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerto ao palco Do meu dedo do coração Vá, compado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerto ao palco Do meu dedo do coração Agora, faz isto também Vá, compado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerto ao palco Do meu dedo do coração Vá, compado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerto ao palco Do meu dedo do coração Vá, compado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerto ao palco Do meu dedo do coração Vá, compado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerto ao palco Do meu dedo do coração Muito obrigada